Deixem-me começar por dizer que Eu não vou indicar que eu fui feliz Mas quando eu paro e penso eu vejo que Para o melhor dos dois é melhor assim Eu queria poder ser uma ser Mas estava limitada Esperava que um dia pudesse ser Bem nada mudava Eu queria ter o direito de errar Estudindo os meus anos com seta Só queria ser uma ser Com liberdade e aprender a não errar